Chegou nessa revelação a mulher que eu tava esperando, é com você que eu vim falar viu mulher, duas coisas o Senhor mandou eu te entregar, e eu fiquei aqui te esperando no dia de hoje, essa sexta-feira dia 8 de dezembro, eu fiquei te esperando pra mim te entregar uma mensagem de Deus, e o Senhor disse a minha filha vai chegar, a minha joia preciosa, a minha princesa, e diga a ela profeta, que eu tenho um presente, eu tenho uma resposta ainda pro mês de dezembro, escuta que eu fiquei te esperando, ô glória, coloca já o teu nome aqui mulher que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa, eu vou orar pela tua vida, eu vou orar pelos teus sentimentos, aproveita e fortalece aqui esse conteúdo com uma estrela, com mimo, com coração, e o Senhor nosso Deus, ele te retribuirá, tem uma mulher que entrou nessa revelação, que manda dizer o Senhor pra você, há um tempo de justificação chegando, há um tempo de justiça divina chegando pra tua vida, até o que era pra ser vergonhoso, até o que era pra ser humilhante, eu teu Deus, vou reverter a maldição em bênção viu, tem alguém de perto de você, que tá esperando pra aplaudir a tua queda, só que essa pessoa vai engolir o orgulho e vai aplaudir, é o teu sucesso, porque eu vejo a mão de Deus te colocando de pé, eu vejo Deus revertendo a maldição, eu vejo Deus abençoando, alavancando, eu vejo Deus, a resposta de Deus é, haverá restauração, a glória dessa última casa recebe, a glória dessa última casa, vai ser maior, vai ser muito maior que a da primeira, diz o Senhor, e no lugar da vergonha, haverá dupla honra de Deus, escuta porque dos teus olhos o Senhor enxuga toda a lágrima, e o Senhor manda te dizer descansa, pois eu sou Deus, pois eu sou Deus, quem vou abrir a porta, que estava fechada, a provisão que você tanto precisa pro teu coração, a prosperidade estará posta, a fartura te alcançará, a bênção do Deus vivo estará sobre você e a tua família, e o teu fim de ano não será no pouco, o teu fim de ano não será no escasso, o teu fim de ano não será na vergonha, pelo contrário, haverá dupla honra, recebe dupla honra de Deus, haverá abundância, haverá provisão e fartura, e o nome do Deus vivo será glorificado, então fique em paz, porque o Senhor está dizendo que até o dia 20, Ele vai visitar você, vai visitar você com resposta e justiça, e vai visitar você também com prosperidade, abundância e fartura sobre a tua mesa, e até o que era pra dar errado, viu, até o que era pra ser motivo de muita lágrima, o Senhor está dizendo, eu abençoei, e aquilo que eu abençoei, ninguém tem o poder de amaldiçoar, aquilo que eu decretei pra dar certo, não vai dar errado.